Exemplo 2, prove que o seguinte argumento é válido, P então Q, então R, P então Q, P portanto R. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, escrever as premissas. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, P então Q, então R. Eu falei no início dessa aula que nós trabalharíamos com proposições compostas, eu tenho aqui uma proposição que é composta, P então Q, então R. Essa é uma premissa, a gente chama aqui e escreve aqui, premissa, premissa. Minha letra ainda não está tão boa com essa caneta. Então, eu vou para a próxima premissa que é o quê? P, então Q. E vou escrever aqui também, premissa, premissa, ok. E uma última premissa que é quem? P. Aí você pode perguntar, professor, por que você não escreve a R? Porque o R não é premissa, o R é a conclusão do argumento. Onde eu quero chegar é o R. Então, no meu desenvolvimento aqui, eu quero chegar em R. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma conjunção. Conjunção de quem? Eu vou fazer a conjunção do que está na linha 3, que é o P. O sinal de conjunção é o E, como você já sabe. E vou fazer a conjunção com o que está onde? Na linha 2, P, então Q. Então, quando você junta essas duas coisas, você tem que escrever aqui, ó. Eu estou fazendo uma conjunção. É a abreviação indicada na tabela. Eu vou colocar conjunção e vou colocar vírgula, conjunção do que está na linha 3, primeiro, seguido do que está na linha 2. Essa é a minha conjunção. Por que você fez essa conjunção? Para usar modus ponens, aliás, né? Modus ponens, olha na tabela. Eu não estou olhando na tabela agora. Então, para utilizar o modus ponens, eu tenho P e P, então Q. Eu consigo deduzir daí o quê? Q. Consigo deduzir a verdade de Q. Então, isso eu vou obter aplicando modus ponens onde? Na linha 4. Ok, então eu já tenho a verdade de Q. Eu consegui concluir que, dessas afirmações aqui compostas, a afirmação simples Q é verdadeira. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a lei do condicional em 1. O que diz a lei do condicional? Eu vou fazer o quê? Eu vou negar o antecedente ou, e vou manter o consequente. Quem é o consequente? Q, então R. Por quê? Porque se trata de um sem, então, composto. Estou negando o P ou mantenho isso aqui como está. Isso aqui é o quê? É a lei do condicional. Então, eu escrevo aqui, condicional, assim que eu quero que vocês façam quando vocês resolverem exercícios. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Eu peguei o 1 e apliquei o condicional. E agora? Agora eu vou fazer mais uma linha. Eu vou pegar o quê? Eu vou juntar o que eu tenho, que é o P, com isso. Eu vou juntar, eu vou fazer uma conjunção. Vou pegar aqui, então, P e vou fazer uma conjunção com o quê? Vou colocar até entre parênteses aqui. Não, P ou Q, então R. Ficou complexo, não é? Sim, mas eu só estou juntando o quê? Eu estou pegando o que está na linha 3 e fazendo uma conjunção com o que está na linha 6. Então, eu vou escrever aqui. Isso é uma conjunção. Conjunção de quem? Do que está na linha 3 com o que está na linha 6. Aí você pode perguntar, mas por que você fez isso, professor? Porque eu quero aqui aplicar o quê? A distribuição. Então, uma distribuição. Eu vou pegar, então, o seguinte. Eu vou abrir parênteses aqui. Eu vou pegar P. O sinal aqui é E. O operador, o sinal. E não P. P e não P, eu já obtenho de cara uma contradição. Não é isso? Aí eu tenho o quê? O ou. E eu tenho de novo o quê? O P. E o quê? I. Q. Então, erra. Ainda bem que eu estou narrando, porque com essa letra aqui é até complicado de entender, né? Mas vocês estão conseguindo acompanhar, eu imagino. Bom, isso daqui é sempre uma contradição. Mas antes eu vou escrever. O quê que eu fiz aqui? Eu fiz uma distribuição. Vou pegar, então. Eu fiz uma distribuição. Estou acompanhando o que está na tabela das abreviações, né? Uma distribuição do que estava na linha 7. Ok. Isso aqui, como eu falei, isso daqui, né? É uma contradição, né? Isso aqui. Opa. Vamos trazer aqui. Isso aqui é uma contradição. Sendo uma contradição, eu tenho que isso aqui é falso sempre. Então, o que é verdadeiro está aqui. E, então, eu consigo obter como verdadeiro o quê? P, I, Q, então, R. É isso que eu obtenho, né? E aí, então, é o seguinte. Eu obtive isso aqui da linha 8. Eu obtive pela contradição que eu percebi na linha 8. Ok. Eu vou subir um pouco mais a minha tela aqui para vocês poderem continuar acompanhando. E agora eu vou fazer o quê? Se isso daqui é verdadeiro, eu assumo como verdade P e Q, então, R. Então, quer dizer que é verdade P e que é verdade Q, então, R. Então, daqui, pela simplificação, eu tiro o quê? Que Q, então, R é verdadeiro. E como eu obtive isso? Eu obtive por uma simplificação. Na tabela, também tem simplificação. Simplificação do quê? Do que está na linha 9. Ok. Agora, com essa simplificação, eu vou juntar. Eu tenho um Q aqui e eu tenho um Q, então, R. Então, eu vou fazer uma conjunção. Então, eu escrevo aqui, ó, Q e o quê mais? Q, então, R. Feito isso, eu vou escrever aqui. Como eu obtive? Eu obtive por uma conjunção do que está em que linhas? Na linha 10 e na linha 5. E na linha 5. Vai lá. Então, o que está aqui na linha 10 e o que está na linha 5. Na verdade, seria o que está na linha 5 e o que está na linha 10. Mas tudo bem. Então, está aqui a conjunção. E nessa conjunção aqui, eu posso aplicar modus ponens Q e Q. Então, R resulta em quem? Em R. Então, eu apliquei modus ponens no que está na linha 11. Então, quer dizer que esse é o processo que você vai utilizar para fazer demonstrações. Isso que é o processo de dedução. Eu deixei, então, algumas questões para vocês resolverem. Vocês têm que tentar resolver essas questões até amanhã. E aí, amanhã, nós vamos retomar resolvendo mais algumas dessas questões para vocês poderem acompanhar esse tipo de forma de demonstração agora, que é a dedução de argumentos. Então, aqui está todo o processo para poder chegar desses argumentos aqui, dessas premissas aqui, chegaram finalmente onde? Aqui no R. E é onde nós chegamos. Chegamos em R e então está demonstrado.